Gente, na nossa receita vamos usar 3 ovos, xícara e meia de açúcar, meia xícara é de 200 ml, se a sua for de 240 ou outra medida, você usa as medidas todas com a mesma xícara, 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina, pode ser também substituído por meia xícara de óleo, 1 xícara de mussarela, dá mais ou menos 100 gramas, 1 litro de leite, 100 gramas de coco, 1 xícara de fubá e meia xícara de trigo. A gente vai bater por 2 minutinhos. Gente, por último eu vou colocar uma colher de sopa de fermento, aí vou dar só uma pulsadinha rápida. A minha forma mede 25 por 35 e eu untei ela com margarina e fubá. Gente, a massa é assim bem líquida mesmo, viu? Fica bem cremosa. Eu vou levar ao forno mais ou menos uns 50 minutos a 180 graus e já volto. Pronto, nosso bolo já tá prontinho, ó, fica bem fofinho. Agora eu vou partir ele pra gente ver como ficou. Pronto, nosso bolo já tá prontinho. Pronto, nosso bolo já tá prontinho. Gente, eu acabei cortando o bolo todo pra mostrar pra vocês. Olha como fica bem cremoso aqui as camadinhas no meio do bolo, tá vendo? Fica bem cremoso. Ó, e eu vou mostrar bem de perto. Olha que delícia que fica esse bolo. Podem fazer, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Não esquece de vir me falar o que achou. Então é isso, gente. Beijos e até a próxima receita.